que o Gustavo não viaja para a Fortaleza para enfrentar o Ceará na Copa do Brasil na próxima quarta-feira. O Gustavo sofreu um entorce leve no joelho no jogo contra o São Bento pelo Campeonato Paulista. Já ficou de fora desse jogo contra o Santos, como você disse, fez falta porque ele está com um faro de gol, a bola sobra. Perto dele é gol, em cima então nem se fala porque ele vai muito bem de cabeça e seria muito útil em certa forma para o jogo de ontem. E sem criticar o jogador Bozzelli, que jogou na posição do Gustavo, que brigou muito, foi bastante útil também. Mas o Gustavo está numa fase mais esplendorosa para fazer gols. Hoje foi a representação do elenco e ninguém falou sobre o jogo contra o Santos, não teve nem entrevista coletiva. O Corinthians subiu para campo com os jogadores que participaram menos do jogo contra o Santos e os titulares ficaram na área de recuperação, fisioterapia, musculação, enfim. A delegação viaja hoje ainda, hoje à noite, sai daqui do CT por volta das 7 horas da noite. Só que o Fabio Carilha ainda não confirmou a lista de jogadores que vai viajar para Fortaleza. Ele vai esperar os exames fisiológicos e tal, para ter a confirmação dos jogadores que vão enfrentar o Ceará na próxima quarta-feira. Os jogadores que não participaram, participaram menos da partida, vieram para campo, como o Vagner Love, que entrou no segundo tempo. O Cássio não, né? O Cássio, goleiros sempre estão treinando, o Cássio está treinando o tempo todo aí. Então está bem distante aqui o treinamento do Corinthians. O Corinthians que se prepara para jogar a Copa do Brasil na próxima quarta-feira contra o Ceará. Reforçando, né? Gustavo não joga.